uma vez. Depois de três anos como baterista do Charlie Brown Jr., Andrés Ruas, o Pinguim resolveu deixar a banda em 2008. O motivo apresentado foi a incompatibilidade no relacionamento com o Alexandre. Pouco tempo depois, veio a surpresa desagradável. Fomos avisados pelo nosso advogado que o Pinguim havia aberto uma ação trabalhista contra o Ale, pedindo uma indenização surreal de 4 milhões de reais. Se ainda hoje essa soma parece assustadora, imagine em 2008. A ação continha demandas nas quais ele descrevia o período em que esteve na banda como um calvário. Alegou, entre outras coisas, que teria ficado surdo por conta do volume e que a banda tocava. Um perito até chegou a fazer a medição nos níveis de decibéis num show do Charlie Brown Jr. para o processo. No fim, o Pinguim perdeu a ação, mas o dano causado por isso em nossa vida foi grande. Durante todo o período da ação, passamos a viver sobre um nível de estresse ainda maior. Apesar de termos removido a imagem do baterista do site de toda a comunicação visual da banda, ainda acontecia de alguns contratantes avisados usarem fotos antigas para divulgar o show sem o nosso conhecimento. Apesar de enviarmos o nosso material de divulgação, sempre que isso acontecia, recebemos uma notificação por parte do Pinguim, que não queria de jeito nenhum a sua imagem atrilada ao Charlie Brown Jr. e repetia que não autorizava a utilização de material que ele aparecesse. Além disso, ainda havia o nosso escritório, a banda, a agenda, a pista de skate e a nossa família para administrar. Nada era simples. Tudo envolvia prazos, pagamento, e todo momento surgia uma treta nova para resolver. Mesmo com a Kátia na linha de frente, a palavra final era sempre do Alê. Todas essas diversidades deixavam o Alexandre ainda mais tenso, e eu, por viver todas aquelas situações com ele, acabava absorvendo a energia, achando que daria conta. Ele chegava em casa estressado e, obviamente, desabafava comigo. Eu sempre tentava diminuir o peso das coisas negativas e ajudá-lo a ter uma nova visão mais positiva sobre os problemas. Mesmo que eu tentasse manter uma atitude mais leve, não havia como deixar de ter afetado por tudo isso que atingia nossa vida era uma só. Mas a última coisa que ele precisava era alguém do lado dele colocando pilha errada. Apesar de tudo que estamos passando, a mensagem oficial no site da banda publicada no VIA 23 de abril de 2008 amenizava os acontecimentos e passava a sensação de uma separação tranquila. O fim do contrato do baterista já estava previsto para aquele momento, e nenhuma das partes quis renovar. Não havia por que lavar roupa suja em público. Eu nem imaginava o quanto meu organismo ia acusar o golpe de tantas preocupações, até que numa terça-noite, enquanto estava sozinha em casa vendo TV, tive meu primeiro ataque de pânico. Aconteceu logo depois que recebemos uma daquelas notificações do processo do pinguim. De repente, meu coração disparou, parecia que estava na minha boca. Comecei a suar frio, senti um enjoo violento e subiu um calor até o meu rosto. Minha barriga começou a doer, fiquei gelada e, na minha ignorância, pensei que estava tendo ataque do coração. Liguei para o Alê, que estava ensaiando e contei que estava passando muito mal. Em menos de cinco minutos ele chegou em casa e me levou correndo para o hospital. Lá me examinaram, fiz um eletrocardiograma, tirei a pressão e colheram meu sangue. Os resultados vieram. Não havia nada de errado comigo. Depois de me dedicar com um calmante, o médico explicou que todos os meus sintomas eram típicos de uma crise de ansiedade. Ele sugeriu que eu procurasse um especialista para investigar melhor e fazer o tratamento adequado. Acabei sendo diagnosticada com síndrome do pânico. Tive muitas crises como essa e cheguei a ponto em que nem conseguia mais sair de casa. Adeus, Mun. Eu não tinha mais o menor condição de manter o negócio. Para me distrair, passava o dia todo vendo futebol à televisão, em especiais os jogos do campeonato inglês, que eu amava. Torcia pelo Manchester United, que na época contava com o grande jogador Cristiano Ronaldo. Acompanhava todos os jogos da Liga dos Campeões. E aquilo funcionava como uma terapia. Cada um tem um jeito de lidar com essa fase de doença. Para mim, assistir jogos foi a maneira que encontrei de controlar meu mal-estar. Ver as partidas me dava a impressão de estar vivendo alguma coisa, que não estava em casa simplesmente sentado no quarto olhando para o teto. Eu estava ali torcendo por algo que acontecia efetivamente naquele minuto. De alguma forma, eu estava participando, me senti um pouco mais viva. E isso acabou me ajudando.